Hello, students! How are you? Fine? E aí, vocês estudaram nessa semana que eu deixei vocês livres do vídeo? Não? Vocês treinaram no caderno a grafia das palavras do nosso vocabulário? Ah! Então, vamos fazer tudinho agora, certo? De novo! Vamos lá? Revisão? Unity 7, in the page 60, página 60. Habilites, habilites. Lesson 1, número 1, look in lesson, look in lesson. Será que vocês já sabem o que é look in lesson? São dois verbos, né? Olhar ou observar e escutar. Não esqueçam, porque possivelmente eu não irei mais falar nesses verbos, porque acredito que vocês já aprenderam. Look in lesson. Olhe, observe e escuta, ok? Vocês vão observar a cena, vão escutar a minha pronúncia e vão praticar sozinhos, ok? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Eles estão passeando no parque, como eu já disse, aquela praça gigantesca, né? Um parque ecológico, ok? Aqui já tem alguma resposta da próxima atividade que vem aí. A página é dupla, ó. A página 60 e 61 é uma folha dupla, ok? Depois vocês vão observarem a cena das duas páginas, 60 e 61. Essa aqui, ó, de page 61. Número 2, look in lesson. Novamente, tá vendo? Olhar e observar e escutar. Número de action. Você vai numerar as ações, ok? Número aí é o verbo numerar. Ok? E aí temos nosso vocabulário com nossa atividade, ok? Tem aí, slackline, a menina andando sobre o elástico. Climb the tree, a menina subindo a árvore. Climb the rope, pulando corda. Ride a horse, andando a cavalo. Juggler. Juggler fazendo malabarismo com as bolas. Está na página. Nesta não. Aqui é a Juggler. Sing. Play the keyboard. E do magic tricks. Do magic tricks here. In the page 61. Ok? Aí eles pedem para numerar, ó. Cycle your favorite activity. Você vai fazer um círculo na atividade que você mais gosta de fazer dentre essas atividades que estão na página 60 e 61. Ok? Vocês vão circular a atividade de lazer que você mais gosta de fazer. Ok? Então, aqui na atividade tem... Número 1. 1. Sing. 2. O que é que eles estão fazendo? Ele está fazendo o quê, ó? Play the keyboard. Ele está tocando teclado. Número 3. Clive the tree. Ela está subindo a árvore. Número 4. Jump. Jump hop. Pulando corda. Número 5. Que é 5. Ride horse. 6. Ó. 6. Slack line. Walk slack line. Estão dando um elástico, né? Que é um esporte novo. 7. 7. É... Diângulo. E 8. E 8. Do Magic Tricks. Será que você vai lembrar? Fazer? Tente aí um pouco. Sozinhos. E agora, será que vocês conseguiram fazer? Vamos lá? Número 1. Sing. Número 2. Play the keyboard. Número 3. Climb a tree. Número 4. Jump rope. Número 5. Ride a horse. Número 6. Slack line. Número 7. Juggle. E número 8. Do Magic Tricks. Será que vocês acertaram tudinho? Good. In the page 62. Page 62. Lesson 2. Número 1. Look at the picture. Observe as imagens. Write the activities. Escreva as atividades. De lazer, claro. Use the words from the box. Use essas palavras que estão aqui, ó. Neste retângulo. Ok? In the box. Little A. Ó. Rope. Então, jump rope. Jump. Rope. Rope. Little B. Climb a tree. Climb a tree. Climb a tree. Let us see. Sing. Little G. Play the keyboards. Play. Dequivo Nero e Right horse Leto F Slack line Slack 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 line Leto G Juggle A little H Do Magic Tricks Do Magic Tricks In the page 63 In the page 63 Number 2 Let's Encylure the Activities Vocês vão circular as atividades Ok? Que recitar Aqui tem um cartaz informativo De 14 a 28 de janeiro 14 to 28 January 2020 2020 foi de 2020 Ok? Maple Tree O Mapo Tree Summer Camp É o campamento de verão da Maple Tree Da Maple Tree O que é que podem fazer lá? Play soccer Do Magic Tricks Ride a bike Play the guitar A gente só não pode o que? Andar a cavalo Porque cavalo só vai a determinado local Né? Se for de montanhoso O cavalo não vai subir Né? Eu pedi que circulasse também Sing Porque cantar Distrai, né? A caminhada Num acampamento Distrai também As noites de acampamento Slackline Também pode ser levado Pra um acampamento Ok? Só vai fazer em lugar baixo Né? Pra as quedas Não ser tão perigosas E Jungle Jungle também pode ser Levado também Num acampamento Uma distração a mais Naquele momento Que todo mundo Tá cansado De andar na trilha Né? Pode ter também Um Play glitter Tocar um violão Né? Uma gaita É pra ligar E motivar A continuar O caminho No acampamento Ok? Os dias no acampamento Número 3 He sicked according to you In the page É A hundred Nineteen Na página Cento e dezenove Tem umas etiquetas Essas etiquetas Aqui, ó E aí Vocês vão destacar As etiquetas Conforme O verbo Aqui, ó O verbo I can Este verbo I can Aqui é na No afirmativo E aqui é negativo I can't O nome do verbo É to can Que é o verbo Poder Poder To can Ele É um verbo Regular Porque o verbo Regular A conjugação dele É a mesma Para todas as pessoas Do pronome Do caso reto Eu Você Ele Ou elas Você Ou vocês Né É Nós É Nós também Qualquer uma das pessoas Do pronome pessoal Do caso reto Podemos usar O que? Ok? Então ele não muda Como o verbo To be Que I am He She He She It Is You They And We Are Ok? Então o verbo To be É irregular Já o verbo Can Não O verbo Can É Regular I Can You Can He She Or It Can Ok? They They You And You Can Então ele não modifica Por isso que ele é um verbo Regular Então quais são as atividades Aí você vai Colar aqui De acordo com o que você pode Fazer E o que você não pode Fazer Ok? No meu caso Swim I Can Swim I Can Swim É Jump Rope I Can Jump Rope I Can Jump Rope Sing I Can Sing Juggle Juggle I Can't Juggle Nunca aprendi a fazer isso Climb And Three I Can Climb And Three Ride Ride a horse I Can't Ride a horse Eu só tenho medo Do cavalo Se o cavalo for mancinho Eu vou Né? É Ride a bike I Can't Ride a bike Eu tenho um trauma da bicicleta Até hoje Slack line I Can't Slack line Do magic tricks I Can't Do magic tricks And I Can't Play Guitar Ok? Esse São as minhas habilidades Ok, gente? O que eu posso E o que eu não posso Fazer Ok? Faça a sua Assunto Novo The new Testing Ok? The new Reading Novo assunto Nova leitura Ó I You They She It We And They São pronomes Pessoais Certo? Aqueles que a gente usa Para conjugar os verbos O verbo novo aqui É o verbo To Can Então você tem Ó Na afirmativa Can E na negativa Can't Ok? O verbo principal É o Swim Ok? Então tem aqui Can she ride a horse? Ele pode andar a cavalo? Yes She can 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 he ride a bike? Ó Menino que Caiu E a bicicleta Quebrou Então No he can't No he can't Number two Complete the sentence With Can Ou can't She She o que? Ela pode falar francês? Ela está com a mão na cabeça Porque ela não pode Ler o livro de francês Então She can't Ela não pode Can't Ela não pode falar francês? Little bee He He Go Kayakin Ele pode navegar um caiaque? Yes He Can They Sing Very well Eles cantam muito bem Vocês estão aqui no coral? Can Eles podem Can Little bee Little bee Ó os dois estão aqui tentando cozinhar, ó Um pega um... Um está com dúvida sobre o outro, né? Então Nós não podemos cozinhar bem Então Então We can't We can't In the page Sexteen Complete Complete as orações Complete as frases Little bee Vocês vão observar aqui, ó Vocês vão observar aqui, ó Os nomes dos alunos Jack Taylor Jessica Torres O que eles podem fazer com as atividades que eles desenvolvem lá no acampamento Então Jack Can Swim Ó Jack Can Swim And Jungle And Jungle Ok? Tá com Vzinho É positivo Tá com X É negativo But He Can't Ele não pode O que? Fazer o que? Ride a horse But Do magic tricks Ok? Ele não pode andar a cavalo Ó De um magic trick Fazer mágicas Entenderam? Então, ó O que aquele Jack pode fazer? Ele pode nadar E Jungle Swim And Juggle But He Can Ride a horse Ride a horse Or Do magic tricks Aqui estão as atividades Ó Swim Ride a horse Juggle Do magic tricks É só você prestar atenção Que você vai acertar Como é que escreve É só você olhar E copiar Se você não praticar Você nunca vai aprender Little B Jessica O que é que Jessica pode fazer? Ride a horse And Do magic tricks Ok? Ela não pode Fazer o que? Swim Or Juggle Ok? Então, Jessica Se tá X quente lá Então Aqui é as coisas Que ela pode fazer Ó Jessica Can Jessica Can Ride a horse And And Escreve bem pequenininho Magic tricks Bunch Se quente Swim O Jogo Do magic tricks Então John Can Swim And Ride a horse Eita A canta falhou Band Se quente Jogo Ó Quem mais Que ela não pode De o magic tricks Lera de Jante Mendes Ó He Can't Swim And Ride a horse Ele não pode Né Ele não pode Nem nadar Nem andar cavalo Mas pode Jangle E do magic tricks Ele pode fazer malabarismo E pode também fazer mágicas Então Jante Aqui eu tenho que colocar o nome dele Jante Can 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 Jungle And Do magic Do magic Do magic tricks Band He can't He can't swim And Ride a horse Como é que eu vou escrever Ride a horse Aqui Aqui embaixo Ó Ride A Horse P